Passo dias e dias Não sou como vocês Guardo distância de tudo Que não serve pra mim Guardo um pedaço do dia Pra recordar o que foi Passo dias e dias Pensando em você Que sequer imagina Melodias que aprendi Guardo uma fisionomia Você sorrindo pra mim Guardo um pedaço da vida Pra recordar de nós dois Lararará 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 Lararará